Ele promete fazer um grande show lá no terraço Itália Gente, se liguem, esse grande cantor, essa grande voz Edi Soares, vem pra cá! Oi gente, tudo bem? Esse é show! Seja bem-vindo! Outra vez você me pede pra ficar Outra vez eu vou deixando acontecer Os lençóis desarrumados de um quarto Lembram cenas de novela na TV Você logo adormece, vem o dia Com seus raios entre as festas me acordar Pois a noite foi tão curta e outra vez Não deu tempo nem da gente conversar Me ame outra vez Num raio do sol Não quero saber se hoje é segundo Onde o trabalho me espera Só quero você Rolando na cama Dizer que me ama Enquanto eu me banho E começo outra vez Outra vez você me pede pra ficar Outra vez eu vou deixando acontecer Os lençóis desarrumados de um quarto Lembram cenas de novela na TV Você logo adormece, vem o dia Com seus raios entre as festas me acordar Pois a noite foi tão curta e outra vez Não deu tempo nem da gente conversar Me ame outra vez Não quero saber se hoje é segundo Se hoje é segundo e o trabalho me espera Só quero você Só quero você Rolando na cama Dizer que me ama Enquanto eu me banho E começo outra vez É sucesso total Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor? A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era coisa tão comum E havia tanta indiferença Em teu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor? Se teus desejos já não me procuram mais Se na verdade Se na verdade Pra você eu já nem sou Ninguém De coração O que eu mais quero é que você Seja feliz Que outro consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando Pra ficar comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Como esquecer Você É só sucesso É só sucesso De coração O que eu mais quero é que você Seja feliz Que outro consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E de joelho Me implorando Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Podes crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Como esquecer Como esquecer Cadê as palmas Na galera Gente Que honra ter você Vindo nosso programa Grande Edi Soares Fala pra gente Desse grande show Esse grande evento Que está pra acontecer Lá no Terraço Itália Que chique Então dia 11 de maio Às 20 horas Edi Soares com banda Dez componentes da banda Bailarinas Um coquetelzinho Antes Pra vocês Apresentadores Olha E você Nossa convidada de honra Você sabe muito bem Obrigada Estarei lá com você E nossos telespectadores Né A plateia A turma que estiver aqui Estão convidados No Teatro Itália Dia 11 de maio Às 20 horas E quem quiser Comprar o ingresso Como faz Pode ser pelo telefone 999982964 Ou já está a rede A venda pelo www.simpla.com.br Olha Que maravilha Quem quiser Tem que ir a já O convite pelo Simpla Aproveite E graças a Deus Já está quase Quase Inicia Que horário Vai iniciar O início está marcado Para as 20 horas E em ponto Porque nós temos Um horário a cumprir Muito bom Muito bom mesmo Receba as homenagens O programa de TV Foi o seu programa Gente Grande cantor Grande Esse daí Vou te falar Viu Com certeza Beleza E aí E aí